E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a história da África. E aí pra gente começar a falar um pouquinho de história da África, eu quero partir de uma leitura, né? Na verdade eu vou partir de duas leituras aqui. Então o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre a lei 11.645, vamos falar sobre as implicações dessa lei, e uma dessas implicações é o NEABI, vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. E eu vou usar dois livros aqui pra falar um pouquinho da importância de estudar a história da África. O primeiro livro é este daqui, da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, e ele tá disponível em várias plataformas. E o segundo, só um minutinho aqui, opa, cheguei, é esse livro aqui da Shimamanda, que é uma nigeriana, e ela escreve um livro chamado O Perigo de uma História Única. Na verdade, esse livro, ele é uma palestra que ela fez no TED, então se vocês jogarem no YouTube, provavelmente vocês vão ter toda essa palestra disponível, e nessa palestra ela vai contar um pouquinho do perigo de estudar uma história única. Então por que é importante a gente pensar um pouquinho na história da África, ou o que é essa África que a gente tem que pensar, não é mesmo? Então vamos começar pela lei 11.645. Que lei é essa? Essa lei, ela surge, na verdade, de uma lei anterior a ela, em 2003, que é a Lei 10.639. Essa primeira lei, ela incluía a obrigatoriedade de estudar a história da África, e aí, perdão, história afro-brasileira. E aí, em 2008, a gente adiciona aí história afro-brasileira indígena, história e cultura afro-brasileira indígena. Então, a partir de 2008, tornou-se obrigatório nos currículos transmitir conhecimento sobre a história da cultura africana no Brasil e indígena também. O que é que significa isso? Significa que a gente teve que criar um esforço muito grande, os professores, os pesquisadores, de começar a tratar a história da África no Brasil, ou a história afro-brasileira no Brasil. Por que a gente precisou de ter esse esforço? Até então, a nossa historiografia estava muito pautada no que a Europa dizia sobre a África. E a Europa dizia sobre a África sempre uma ideia de que aquele continente não tinha uma civilidade. Até porque, para os europeus, a civilização, a ideia de civilidade, estava sempre com eles, nunca com os outros. Foi a mesma coisa na América. Então, é interessante quando a gente unifica a história da cultura afro-brasileira com os indígenas. Por que? A nossa historiografia, ou a forma que era escrita a nossa história, ela sempre colocava a visão do europeu perante esses povos, que eram povos desconhecidos para eles. Uma implicação nessa lei, nas universidades e nos institutos federais, foi a criação do NEABI. O que é o NEABI? São os núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas. Com esses núcleos, a gente pode aprofundar mais na temática. Se vocês perceberem, e pegar agora o livro didático, vocês vão ver que, quando a gente estuda a Revolução Francesa, o capítulo deve ter mais de 20 páginas. Quando chega em História da África, é sempre capítulos pequenos, com poucas informações, porque ainda está um passo a passo. A gente está construindo esse conhecimento. E é um conhecimento difícil de construir. Por quê? Quando a gente pensa em História da África, a gente não está pensando necessariamente numa história escrita. A África tem uma história que é milenar. E como que a gente consegue entender essa história milenar? Através da oralidade. Então a gente tem, por exemplo, os griotes, que eram pessoas responsáveis por guardar as histórias através da fala. E aí, se o documento escrito mostra para a gente, muitas vezes, a ruptura, a oralidade está mostrando a permanência. Como que aquelas histórias estão passando de geração para geração. Por que é importante estudar a história da África? Por vários motivos. Um motivo importante, ao meu ver, é para a gente entender a construção da nossa identidade nacional. Vocês já perceberam que todos os livros trazem o termo escravidão? Mas como assim escravidão? Esses povos eram escravos em África? Escravidão é um termo que a gente pode começar a modificar por escravização. Esses povos são escravizados e são mandados para o Brasil. Então cria-se um grande comércio em cima de povos escravizados. Eles não nascem escravos. Eles se tornam escravos. E aí, ou se tornam escravizados, né? Numa política muito rigorosa da Idade Moderna. Mas isso é um assunto que a gente pode aprofundar num outro momento. Bom, eu gosto muito de uma história do Emicida também. O Emicida, ele conta que quando foi fazer um álbum, ele foi até a África para conhecer, para resgatar essas culturas africanas. E aí o tempo todo ele ficava falando de escravidão, escravidão, escravidão. E aí em determinado momento uma pessoa falou com ele assim, Olha, teve escravidão, teve 300 anos de escravidão, mas esse continente aqui é milenar. A gente tem tantas histórias para além da escravidão. Por que a gente vai focar só nesse momento ruim? Então entender um pouquinho da história da África é entender um continente que é milenar. É entender que as nossas raízes, as nossas origens, elas são muito mais profundas do que um período histórico. Que é um período que a gente precisa estudar, que a gente precisa combater. Mas a história da África é muito maior do que isso. A história da África, mas isso cai no Enem? Bom, nem tudo a gente tem que medir se cai ou não cai no Enem. Mas, por exemplo, a história da África cai no Enem. A gente tem, por exemplo, em 2013 uma questão que fala sobre a herança cultural africana no Brasil. Então vamos ver rapidinho aqui, olha. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural. Seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, analise as manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé devem considerar que elas permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos? Não. Por quê? Uma vez que chegam aqui no Brasil, esses valores são ressignificados. Perdem relação com seu passado histórico? Não. O passado histórico continua, né? Ele mantém ali, ele é o ponto de partida. Derivam da interação de valores africanos e a experiência histórica brasileira? Sim, né? Porque eles vão comungar valores em comum. Eles se unem, eles são elementos unificadores. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual? Isso é papo de racista, né, gente? Não precisa nem falar muito. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Gente, quando a gente fala de cultura, não tem um que é mais ou menos do que o outro. Cultura é cultura, são manifestações distintas. Então, isso aqui é só para dizer que, sim, cai. A gente sempre cai também, quando vai falar sobre história africana, numa polêmica sobre as cotas. E aí eu queria que a gente parasse de polemizar uma coisa que, a princípio, não é tão polêmica assim. Primeiro, esse argumento de que a cota rouba vaga das pessoas na universidade. Esse argumento por si só já é muito racista, né? Rouba vaga de quem, na verdade? A gente tem que entender que, vou falar mais para frente sobre essa estrutura racista, né, brasileira, mas a gente tem que entender que, no momento de criação das cotas, a lei de 2012, é o momento de expansão das universidades. Então, como está expandindo as universidades, está aumentando o número de vagas. Esse número de vagas é desse aumento de número de vagas que vem a lei de cotas. Então, assim, não rouba vaga de ninguém. E é bem racista pensar que essa vaga, por direito, seria de uma pessoa branca. Então, a gente tem que problematizar isso melhor mais para frente. Alguns dados são importantes para a gente questionar também esse racismo em cima das políticas afirmativas. Então, por exemplo, o IPEM em 2008 disse, em pesquisa, que os alunos cotistas tinham desempenho similar ou superior aos não cotistas. A Procuradoria do Rio, em pesquisa realizada em 2003 e 2016, entre 2003 e 2016, verificou que a evasão entre cotistas, o que é evasão? São os alunos que saem da universidade sem concluir o curso, né? A evasão era menor dos cotistas em relação aos não cotistas. Ou seja, era uma questão de oportunidade. Quando essas pessoas têm oportunidade, elas tendem a terminar o curso e com notas iguais ou similares aos não cotistas. Então, esses argumentos aqui mostram a importância da cota, né? Precisava de ter oportunidade de entrar. Então, a gente está falando aqui de equidade, dar as mesmas oportunidades para as pessoas trilharem esses caminhos. Bom, a Djamila Ribeiro, ela tem um livro, é um livro bem pequenininho, que se chama Um Manual Antirracista. E eu queria destacar desse manual cinco pontos que eu achei muito interessante para a gente falar nesse vídeo. Primeiro, um ponto que já é um clássico falar, que é a população brasileira que admite existir o racismo, mas ela não se identifica como racista. Então, tem uma pesquisa clássica do Datafolha, em 1995, que diz que 89% da nossa população sabe que existe racismo, mas 90% diz que não é racista. Então, quem que é racista? A conta não fecha. O racismo como uma estrutura do Brasil. O racismo, ele é estrutural. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a questão do racismo, ela não está no cunho pessoal. Não é uma coisa de, ah, eu não sou racista, então não existe racismo. Vai nos hospitais, vê quantos médicos são negros. Vai nas universidades, vê quantos professores são negros. Começa a ver onde as pessoas ocupam os espaços. Isso já é um indicativo de como no Brasil o racismo é estrutural. Verifica nas cadeias, e é um ponto muito importante que a Djamila chama atenção no livro dela. A população é majoritariamente negra. Por quê? Como que se explica isso? Então, a gente tem que entender que é uma estrutura que admite o racismo. As pessoas ocupam espaços, e elas não veem o negro ocupando os mesmos espaços. Ela fala, Djamila Ribeiro fala, que é muito importante que o racismo não vire um tabu. Muito pelo contrário. É quando a gente começa a falar sobre racismo que a gente para de cometer, ou começa a sair dessa estrutura de opressão. compreender que existe diversidade. Então, a gente tem que entender que algumas pessoas têm privilégios nessa sociedade. Por exemplo, eu me considero branco para a sociedade brasileira. Pode ser que eu não seja. E aí, aquela coisa bacural, né? Já assistiram Bacural? É uma dica legal, hein? Em Bacural, tem os brasileiros lá que se acham brancos, e aí, quando os americanos olham para eles, começam a rir. Mas, pensando na nossa estrutura brasileira, eu entendo que eu tenho privilégios. E é isso que é importante aqui para a gente entender a nossa sociedade. Quem tem a pele mais clara, tem mais privilégios. As pessoas entendem que elas podem ocupar mais espaços do que as pessoas negras. Isso é um fato. A gente precisa falar sobre isso para começar a desconstruir essa ideia. E aí, é muito importante que a gente comece a escutar. O lugar de fala, ele é muito importante aqui. Ou seja, consumir. Consumir o que essas pessoas estão falando. Então, é importante a gente ler a Djamila Ribeiro, a Chimamanda. Ler Autores Negros, Conceição Evaristo. E pesquisar, escutar podcast. É muito importante. Por quê? É importante entender como que parte o pensamento dessas pessoas. E como que elas compreendem o mundo. Então, é muito importante o lugar de fala. E esse vídeo, ele é um pouquinho sobre isso. Para a gente começar a escutar e começar a observar mais autores negros, cantores. O que essas pessoas estão dizendo. Para a gente não cair no que a Chimamanda, ela fala sobre o perigo de uma história única. O que é isso? É uma história que limita a imagem sobre o outro. E aí, a Chimamanda, ela vai dizer o seguinte. Que o tempo todo, ela foi moldada. Ou as pessoas criaram uma ideia sobre ela que nem ela mesma conhecia. Ela é uma nigeriana que foi estudar nos Estados Unidos. E aí, ela diz no livro dela que ela só foi se entender como africana depois que ela foi para os Estados Unidos. Porque até então, ela era nigeriana. E aí, ela vai ressignificar esse termo. É quase igual o que acontece com a gente. Eu me entendo como brasileiro. Mas quando eu chego no exterior, eu sou latino-americano. E às vezes eu não tenho essa dimensão de que eu sou um latino-americano. E o que eu carrego com essa identidade de latino-americano. Ela diz que as pessoas sentiam pena dela porque a África sempre foi vista como um espaço de catástrofe. Da AIDS, da malária, da pobreza extrema. E não era aquela a vivência dela porque ela é de uma família de classe média. E aí, ela disse que nesse momento, ela começou a perceber que as pessoas tinham uma certa dó dela. Que as pessoas não viam ela no mesmo par de igualdade. Por quê? Porque as pessoas já tinham uma visão limitada do que era ser africano. Então, é muito importante a gente começar a pensar nas variedades de personagens. Nas variedades de história. E aí, eu quero terminar esse vídeo falando de um livro muito legal. Que é um livro chamado O Mundo Se Despedaça. Do Chinua Achebe. Eu tenho dificuldade de falar esses nomes, né? Claro. Porque também não faz parte do meu dia a dia. Então, até isso, a gente tem que começar a perceber, né? E aí, é um nigeriano que conta a história de um guerreiro de etnia Ibu chamado Oconcu. Oconcu. E aí, o Oconcu, que é um líder de uma aldeia, ele vai contar no primeiro capítulo como que era a estrutura da aldeia. Como que funcionava tudo. Ele se envolve num acidente. E aí, ele tem que sair da aldeia dele. Quando ele volta, essa aldeia está sendo invadida, invadida por europeus. E aí, aquele mundo todo que ele conhecia, no qual ele era um chefe, se despedaça. É muito legal essa história. Primeiro, porque você entende que essas sociedades africanas, elas tinham uma organização muito bem estruturada. Você, para ter uma dimensão. Então, no século XVI, tinham cidades africanas que eram maiores do que cidades europeias. No século XV, XVI. Você consegue entender a complexidade dessas sociedades. Você consegue criticar essas sociedades, que são sociedades machistas. Então, você consegue identificar isso tudo no livro. E você vê também como que o elemento europeu destrói essas culturas. Então, como que é rigorosa o processo de colonização desses lugares, né? Bom, eu queria só falar um pouquinho com vocês sobre a importância, então, de estudar a história da África. E espero que vocês gostem desse vídeo, ok? Até a próxima, pessoal. Abraão.